Na vida tem sempre um amanhã Na vida há sempre um novo viver É Ele que guia meu caminhar Que me faz acreditar Que vem me fortalecer Eu canto em forma de oração Eu canto esse samba pra agradecer Por tudo que eu tenho vivido Tudo que tenho sofrido Por cada lição que pude aprender No peito eu trago a esperança Que um dia virá a bonança E o bem sobre o mal vai prevalecer Na vida tem sempre um amanhã Na vida há sempre um novo viver É Ele que guia meu caminhar Me faz acreditar Que vem me fortalecer Eu canto em forma de oração Eu canto esse samba pra agradecer Por tudo que tenho vivido Tudo que tenho sofrido Por cada lição que pude aprender No peito eu trago a esperança Que o dia virá a bonança E o bem sobre o mal vai prevalecer Que cada mal olhado dessa vida Passe bem longe e vá para o fundo do mar Pra toda dor tem sempre uma saída A sorte ajuda aquele que o bem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino E Ele vai te ajudar Não perca a fé Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino E Ele vai te ajudar Na vida tem sempre um amanhã Na vida há sempre um novo viver É Ele que guia meu caminhar Me faz acreditar Vem me fortalecer Eu canto em forma de oração Eu canto esse samba pra agradecer Por tudo que tenho vivido Tudo que tenho sofrido Por cada lição que eu pude aprender No peito eu trago a esperança Que um dia vira a bonança E o bem sobre o mal vai prevalecer Que cada mal olhado Dessa vida Passe bem longe e vá para o fundo do mar Pra toda dor Tem sempre uma saída A sorte ajuda aquele que o bem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino Que Ele vai te ajudar Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino Que Ele vai te ajudar Tu nasce na palma da mão comigo Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino Que Ele vai te ajudar Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Consiga no seu caminho Persiga o seu destino Que Ele vai te ajudar